Pou, 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 aí eu pego meu celular aqui, eu ligo pra polícia Polícia, polícia, tem um batido aqui Fala galera, gente, contigo o que que eu falo dentro dessa vez? Por um vídeo com vocês, muito divertido de heróis do amanhã Essa é a série que vocês vão percarimba Tudo bem deixando aí, o seu beijo, like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então eu só vou seguir lá, me seguir rapidão e voltar aqui pro vídeo, gente E olha só, tá dando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março Eu vou pintar o meu lindo cadelinho de vermelho Tipo, tipo esse, esse, esse tapete aqui, entendeu, gente? Então, já vai deixando aí o seu like e manda pra algum amigo, beleza, gente? E hoje eu estou aqui com o meu amigo, o Stavinho Intenso Aô, meu pessoal, deixa o chute do like aí, heróis, falou Agora vai ser uma coisa Ô, Gustavo, por que que é Gustavo Intenso? Você é uma pessoa intensa, muito louca? Eu sou intensamente intenso, porque no sertão que eu vim, eu sou intenso Entendi, entendi Mas, gente, eu acabei fazendo algumas mudanças nos mods, tá ligado? E aparentemente deu uma melhorada na questão do lag, assim Eu não sei, tipo assim, eu consegui melhorar um pouquinho, assim, na realidade Porque antes estava, tipo, baixando muito FPS, eu não sei porquê E agora, Gustavo, ele tá bem melhorando FPS Calma, calma, não, não Engraçado, tipo assim, na hora que eu vou mostrar, tipo, ele buga, né? Ó, aqui, ó, aqui, ó, então eu consigo correr agora Tava liso, né? Mas na hora que você falou, ele falou, não, não É, exatamente E olha só, agora, ó, eu consigo correr pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá E laga bem menos, na verdade, quase nem laga, tá ligado? Aqui, ó Ah, então tá lisinho, então Você tá lisinho Lisinho, lisinho, ó, é que eu sou gordinho, ó Lisinho É Você falou lisinho? Lisinho, meu amigo E olha só, Gustavo Hoje, a gente veio aqui pra fazer uma coisa Pra gente mudar umas coisas, tá ligado? E aí você me pergunta Vou tragar essa ticinha Pra pá de bater o meu teclado, meu amigo Olha só Basicamente, a gente veio aqui Porque, é Eu não sei se vocês estão lembrando Mas, lá em cima da nossa casa Tem Uma casinha, né? Em cima da nossa base, na verdade, né? Você lembra, Gustavo? Eu lembro É uma sala de heróis, aquilo, não é não? Não, não É uma Migo, era uma casinha aquilo ali Então Então Aí em off Eu, basicamente, Gustavo Decidir fazer uma coisa muito legal Muito legal Pera, pera, deixa eu trocar pro Hulk aqui Porque o Hulk, ele pula alto Eu Oh, eu me levo lá pra cima Não, não Pra que que eu vou levar você lá pra cima? Oh, pera Pera que eu preciso trocar os comandos de novo Calma aí Se tu sabe a verdade, né? Eu vou chegar lá primeiro que você Ah, duvido Duvido Ah, velho, o que, hein? Bem feito Calma, calma Eu tô tentando aqui procurar Transformers Meu Deus do céu Oh, essa vez tá complicado Ah, que achei, achei Beleza Um Dois Três Quatro Beleza, beleza Cinco Seis Prontinho, prontinho Agora eu consigo voar lá pra cima Full Cheguei aqui Você jogou primeiro que eu Então, olha só Então, olha só O Gustavo Ele acabou dando uma sugestão De a gente fazer A torre dos jovens titãs Tá ligado? E eu decidi fazer Sim, porque é bem mais fácil Do que fazer a torre dos vingadores Atualmente Então, eu decidi fazer Por enquanto A torre dos jovens titãs E se por acaso Der na minha telha De eu precisar fazer A torre dos vingadores Né? Ou a torre Stark Eu faço em outro lugar Tá ligado? Eu posso fazer ali Eu posso fazer Ou aqui mesmo, tá ligado? Se vocês preferirem Eu posso até tirar esse teia aqui depois Só que aí No caso Eu e o Gustavo Terem que pegar vidro Terem que pegar corante Pra gente colocar as coisas Nitro Mas sabe o que a gente pode fazer depois? O que? Ali, ó Naquela montanha ali, ó Aqui da frente Aqui, ó Pode fazer a casa do Tony Stark É Fazer uma escadona Descendo lá pra baixo Nervosa Sim, sim Calma, a gente pode fazer A torre do Tony Stark Né? Isso quer dizer É, a torre Tem uma escadona Descendo lá pra baixo Uma casona toda de vidro Porque ele é rico, né? Eu sou rica! É, é verdade, verdade Um negócio tudo bonitinho Tudo diamante Assim, um negócio lindão Assim Obviamente Eu quero fazer esse negócio Só que mais pra frente Né? Por enquanto A gente tem que focar Nosso projeto aqui Da Torre dos Jovemos Tetãs Provavelmente no próximo episódio Já vai ter algumas coisas Mais prontas, tá ligado? Tipo, vidro por aqui Vai ter essas coisas Vai ter sala E aí, tipo Vai ter tudo ligado, tá ligado? Porque Aqui embaixo Vai ser, tipo A entrada do nosso lugar O que foi, Gustavo? Você ficou É, por que nada? Estou com medo de você, Gustavo O que aconteceu, amigo? Nada, amigo Eu tô aqui, ó Aqui aonde? Mori Você morreu? Não, pode dar tempeio aqui pra mim, Gustavo Preocupa não, preocupa não Aqui, pronto É porque eu fui pular lá atrás Aí eu morri, cara Eu falei Meu Deus do céu Você é um velocista e você morre Meu Deus do céu Você corre na velocidade da luz Mas você morre Meu Deus do céu Então É por isso, Pedro Gustavo, eu tenho uma pergunta pra você Ó, você já assistiu O jovem titã Eu já assisti Tem a Ravina Tem o Robin Tem o Cyborg É Ravina Ravina, amigo Não é a Ravina Ravina do Minecraft Como é que foi você que deu errado? Não, é a Ravina Tem o Robin Tem o Mutano Tem o Cyborg Tem aquela menina bonitinha Ai, aquela lá Eu não sei o nome dela Pior que eu não tô lembrando o nome dela Mas, olha só Eu tenho uma outra pergunta Qual que é o nome do líder dos jovens titãs, meu amigo? Cyborg Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá brincando comigo, né, amigo? Não, não é verdade Não, não é o Cyborg O líder dos jovens titãs é Leporeoso Robin É o poderoso Robin Ah, é mesmo, esqueci Do Robin Hood Você tava falando sério? Não, tava É, eu falei meio sério Mas é porque eu esqueci do Robin Hood Que Robin Hood? É o Robin? Robin Hood e Robin é o diferente, amigo? Não, mas O Robin Hood é o arqueiro? Ah, mas é porque eu gosto de chamar os dois de Robin Hood Que fica mais fácil pra mim não esquecer Ah, então tá bom Ah, é tipo Tem o Hulk E aí tem o Tony Stark Aí pra você não esquecer Eu chamo os dois de Tony Stark Eu chamo os dois de Fortão Ah, é verdade Os dois são bem Fortão É Olha só Então Pro vídeo de hoje Eu decidi a gente fazer O Robin Tá ligado? Pra gente fazer o Robin Não é tão difícil, Gustavo Sabia? Ah, eu acho que É muito difícil não Porque o Robin Robin é É só roupinha ali Que você compra 25 de março E pronto Pior que é verdade Você compra roupinha ali Aquela roupinha bem brega dele lá Tá ligado? Você não acha tão bonita Assim Mas tudo bem Eu já até separei as coisas aqui Pra gente não ficar enrolando hoje E dê tudo certo Pra gente conseguir fazer Essa roupinha Sem Em relações E depois Nós temos que fazer a torre dele Eu queria na verdade Que A gente Eu queria na verdade O Homem-Aranha de volta Tá com o Tiff Eu precisava que o Tiff Entrasse aqui Pra gente pegar de volta Pra mim Ah, o Tiff foi sequestrado Pelo ZT Fala o mesmo Ué? Como assim? Não foi sequestrado pelo ZT Do nada Ah, ele falou Eu quero visitar a Marte O ZT Falou Cola com nóis Que é sucesso Ele falou É nóis E foi pra lá Não, eu vou falar a verdade, gente Olha só O Tiff Ele tá viajando Tá ligado? Ele foi viajando Ele é rico, porra Ele viaja mesmo Não, não, não Não é que ele é rico, né? Ele foi lá viajar Pra casa de uns nossos amigos aí Basicamente é isso Eu vou aqui começar A fazer as coisas aqui Vou te prender Pronto Fiz aqui É, eu fiz aqui um negócio Que esse negócio Que é mais difícil de fazer Do que eu pensei Amei Sério? Eu queria depois Fazer o Batman Ah, mas o Batman Ele sabia que ele Não faz parte do Do Novo Estitano Então não faz sentido, amigo Não, mas eu quero fazer Depois o Batman Pra me mostrar Porque eu só vou chegar Nos lugares Vou todo escuro Falar I am Batman Ah, o Batman é top, hein? Calma, seu sonho É você chegar nos lugares E falar I am Batman É, só que tem que estar Bem escuro assim Aí eu com a roupa do Batman Chego I am Batman Calma, calma, calma Mas você pode fazer isso? Como? É Só você Chega com uma roupa escura E fala I am Batman Pronto Mas eu vou ser soltado Talvez Tomar um burro na cara, né? Você vai falar assim Ah, você é o Batman Eu vou mandar um suco na sua cara Então Já cai no chão É, meu Deus Aí é perigoso Aí deixa quieto Melhor, melhor Deixar quieto, então Ai, meu Deus Calma aí Deixa eu fazer uma outra parada aqui Eu duro que é muito complicado De fazer esse treco aqui Porque a gente precisa Ai, eu já esqueci já A ordem já do negócio Pera aí Coloca aqui Aqui, aqui É, é porque Tipo assim A gente não tem que fazer Só com o lã normal A gente tem que fazer Com o negócio chamado Fabric, tá ligado? Que é... Eu não sei pra que que é Qual que é a diferença dele E o que que é a tradução em português Mas é isso aqui Calma aí Eu esqueci de botar É, mas é uma coisa aí que precisa Exatamente Eu tô aqui fazendo aqui E falta só um pouquinho Pra pra mim terminar de fazer O meu negócio, meu amigo Fala mais Beleza, meu amigo Eu quero testar esse Robin aí Pra ver se ele é bom mesmo Quem disse que vai testar ele? Cego? Que eu não vou? Não, hoje Ele é só Ele é o Robin O rei Ele é o líder E a mesma coisa Quem que é o líder aqui? Então Gustavo Gustavo Não, amigo Quem é Gustavo? Por que não? Porque o líder daqui É o lindo E poderoso Nitrinho Não Você esqueceu O líder daqui É o Richard Ah, é É verdade Pode ser Isso daí eu concordo com você, amigo Pode ser o Richard É, então ele que vai usar Você não, hein Não quero nem saber Calma, o Richard O Richard não pode usar Ah, então ele quer e usa O Richard ele é uma cobra Não tem como usar, amigo Então O que o Richard falou? Calma, o Richard falou alguma coisa Ele falou que Espera, espera, espera Que eu posso usar? Ele está falando Gustavo pode usar, Richard? Obrigado Olha aqui Ele está até no meu pescoço aqui Ele falou comigo Quem você quer que usa Vai no pescoço Pe... Pe... Vai no pediatra Vai no pediatra Médico de criança É isso que eu falei Você está... Vai no pescoço Pronto Ele queria dizer que foi eu É meu mesmo Obrigado, meu amigo Ai, que bom que eu dei uma opção para ele Ai, meu Deus Aí, tá bom Então você pode... Ah Ele... Parece que eu tenho um bigode Com essa roupa aqui Eu sou... Eu sou o Robin meu amiguinho, olhá calma, 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 deixa eu ficar difícil aqui, fica do meu lado tira a armadura rapidinho ele ficou mais pequeno exatamente, é isso que eu to percebendo olha isso se não fala assim comigo, porque querendo ou não eu sou o Robin o Robin é o cara forte ai meu, ele ta chovendo ele ganhou ele ganhou o Robin Rang se ela quer seu nome Robin Rang Robin Rang Robin Rang ai você daqui ta dando vai morrer, vai morrer vai morrer olha, eu consegui deixar ele mais rápido calma, ele tipo parece que ganha um propulsor alguma coisa do tipo olha, ele da double jump ah, ele tem tipo acrobacia né, é isso seu nome, pera ai é exatamente esse seu nome e como ele não tem poder nenhum ele é um ginasta ele agacha também aqui ó, é pra se esconder aqui ó eu sou, você não ta me vendo? na verdade eu to né é calma ai, calma ai eu vou contar até aqui cê esconde ó calma, calma, calma pode ir um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatro, cinza, sete... Pode ir, pode ir! Cadê? 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 Nitro! Oi, eu tô por aí! Pode ser que esteja dentro da base... Posso estar em todo lugar! Ai, anda Robin! Opa! Ai, não! Não! Você me descobriu! Não! Essa capa te entrega! Sabe o que eu faço para quem descobre? O que? Isso! Não dá a cor de acertar! Vira o velocista amarelado aí, amigo! Tem o flash que é o velocista carlate, tá ligado? Você é o velocista mijão, né? Porque você é amarelo? Vamos ver quem é mais forte! Ai, eu não consigo acertar daqui! Filha da mãe! Opa! Opa! Não! Não! Isso não é injusto! Doutor Gelo! Que Doutor Gelo? É o capitão frio, seu louco! Não, mas é porque como ele entra dentro do Gustavo, ele fica o Doutor Gelo! Doutor Gelo, entendi! Ah, eu vou ficar assim, ó! Eu sou bom! Eu acerto! Ai! Tome! Morra! Morra! Calma aí! Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó! Pera aí! Pause! Pause! Deixa eu só testar uma coisa! Deixa eu colocar uma coisa aqui pra mim de volta! Um, dois, três, quatro, cinco... Eu quero testar pra ver se ele tem mais poderes, né? Não sei se ele tem! É, deve de ter! Ai, meu Deus! Ele tem um... Ele tem um bastão! Vê se dá dano! Que... É... Não serve pra nada esse bastão aí! Tira aí! Tira a armadura pra mim ver uma coisa! Ô, louco! Como não serve? Dá 10 de dano! Põe a armadura de ferro! Vem pra cá! É só dois! Não, não, não! E se dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho aqui, ó! POU! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco, cachorreira! Carregou a pele dele! Olha aqui, hein! Deixa eu ver o que mais ele tem! Ai, você me congelou! Congelei? Sei, acho que sim! Congelei não, amigo! Não, você tinha congelado! Tava aparecendo um sinal de congelar! Calma aí, deixa eu ver uma coisa! Calma aí! Eu apertei... Pronto! O outro normal! Ah, é... Acho que os poderes dele é só esse mesmo! É, ele tem o poder de pegar o bastão dele! Ele tem o poder de tacar... Ah! Eu tenho os... Suriquem! Calma aí! Ele tem o poder de pegar um celular na mão! Pera aí! O que o celular faz? Tem um bar? Eu não sei também! É pra ligar pro... O Batman! Os Jogos de Santos! Calma aí! Deixa eu ver... Ele tem... Ah! Pera aí! Acho que é isso aqui, então! Pera aí! Como é que vai ser... Ah, e agora? Como é que eu posso pegar outra coisa além disso? É... Eu acho que eu... Oh! Eu entendi agora! Ah! Agora eu saquei! Agora eu entendi! Todas as peças encaixaram! Você está... Foi escuro! Você está todo cego! E agora, meu amigo! Você... Uma coisa que você não esperava! Pou! Congelado! Hehehehe! Uou! Capitão Frio congelado! Boa! Você quer congelar o Capitão Frio mesmo? É... 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 Deixa quieto, meu amigo! É... Imagina tipo assim, se ele tem tantas coisas... Imagina o Batman como é que ele é! Nossa! O Batman não bate o meu sonho, velho! Eu ainda vou virar o Batman! Vai virar o Batman? É... Quem sabe um dia, meu amigo? Olha isso! Agora, gente! A gente é o Robin! A gente é... Meu Deus do céu! Que herói legal! Tipo assim, eu pensei que o Robin era mais chato! Mas ele é bem legal até! Ele tem o bastão dele que é forte! É... É... Sabe o que que dá pra fazer, Nis? O que? Você pode deixar o cara no escuro e congelar e tacar o... Opa! É verdade, hein! Tipo assim, ó... Eu faço assim, ó... Você está no escuro, né? Mais um combo! Só... POU! Opa! Eu errei! Tem que acertar primeiro, né? POU! 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 Aí... Ah... Demorou muito, aí eu já venho aqui... Polícia! Polícia! Tem um bandido aqui! Tem um bandido! Ai! Meu Deus do céu! Você me... Quase me... Me matou aqui, ó! Polícia! Polícia! Tem um... Tem um bandido aqui! Calma aí! Mas o Capitão Freire é legal! Ele é legal, porque ele é tipo um bandido! Ele é um... Ele é um anti-herói, na verdade! Ele não é um bandido, né? Ele é um esperto! Exatamente! Ou sabe o que ia ser legal? Se ele tivesse tipo uma corda, tá ligado? Eu acho que o Batman deve ter essa parada! Tipo corda de escalar, essas coisas aí... Aí sim ia ser muito legal! Mas apesar que o Robin já é legal assim, tá ligado? Ele já é um cara muito legal! Apesar dele ser... Ser... Não sei, tipo... Ele tem uma imagem muito ruim! Porque tipo, se falar... Ai, o Robin! Porque o Robin é tal jeito! Ele é muito ruim! Ele é tal coisa! Assim! Mas... Sabe por que o Robin tem uma imagem ruim? Por quê? Porque o desenho do Batman, ele nunca aparece lá, entendeu? É verdade! Sabe por que que o Batman deixou o carro dele pra fora? Deixa o quê? Sabe por que que o Batman deixou o Batman móvel dele pra fora? Não! Porque ele tem medo que Robin! Vai! Congelado! Congela! Pão! Falou, meu amigo! Isso é muito sagrado! Mas, pessoal! Olha só! Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe! Deixa aí o seu beijo no like! Compartilhe com seus amigos! Um grande abraço! Valeu! Falou! Tchau! Fui!